Música Eu tô lendo uma notícia aqui que me deixou meia louca da xereca A Glória Maria foi no jantar do Neymar e comprou, não, é naquela leilão né, comprou um encontro com o Silvio Santos Não é todo mundo, não é todo mundo se bate uma foto com o Silvio Santos não É impossível uma foto com o Silvio Santos, ele não sai de casa Porque disse ela quando ela tinha 16 anos, ele era da Globo, porque o Silvio Santos era da Globo Eu também não sabia, fui informado agora, meu queixo foi parar lá no primeiro andar Diz que ela era proibida de se aproximar dele, e só podia ver ele passar de longe Aí ele ficou rico, montou o SBT e... Mas por que que ela era proibida? Ela sei, ela tem o que, 112 anos? Eu não tenho, não sabia o que tava acontecendo Ah, não fala assim da Glória Hã? Não fala assim, ela tem quarenta e poucos Quem? Ela tem quarenta e poucos de televisão Quarenta e poucos anos, ah, a louca, quarenta e poucos anos Agora é deslumbrante, agora eles vão jantar O que? Onde eles vão jantar? Eu não sei, não fui eu que comprei Quem vai nesse jantar? Não tenho a menor ideia E por que que você tá dando essa? Porque você me obrigou a dar essa merda nessa notícia Ah, então conta alguma coisa do Silvio Santos O que que eu vou contar do Silvio Santos? A única cena que não me sai da cabeça É quando ele foi fazer o programa Foi ajeitar a calça, a calça caiu E aquela bunda murcha com aquele saco pendurado Pra mim foi a imagem mais dolorida que teve num domingo Pior do que a morte do Senna Pior do que a morte do Senna Para ir ao programa deles Ele já me convidou Que programa, Silvio? Topa tudo por dinheiro? Nossa, menina Roletrando Três pontinhos? Jogo das três pistas Jogo das três pistas Você devia não topar tudo por dinheiro Deus me livre, eu não topo tudo por dinheiro O que que é o jogo das três pistas, amor? Ele dá três pistas Jura? Não, agora eu tô tranquila Agora eu posso dormir em paz Pode desligar porque eu vou tomar um exordio Ela tá completamente feita Não, fala o jogo Não, não fala, desliga O jogo, o jogo, o jogo Desliga É